Pois é, minha gente, noite de sorteio dos grupos e também a primeira rodada aqui no Baraunas para a Copa do Trabalhador do Loteamento aqui no bairro do Coqueiro. Estou aqui com o Júnior, que é do Boca Júnior. Então, Júnior, satisfeito com esse sorteio, como é que é? Estou satisfeito tanto pelo sorteio como pelo campeonato, né, que esse ano a gente foi praticamente desprezado dentro do futebol de Surubim, quando eu estou em terceira divisão, quando eu estou em terceira divisão, quando eu estou em segunda, e se brincar, posso ser que até para o ano não esteja bem. E quero agradecer a Ivete, a César Nascimento e a todos vocês que estão apoiando aí e estão dando esse lazer para a gente e na nossa comunidade. E agora eu converso com o Rodolfo, que é dirigente do PSV, então. Copa do Trabalhador, chegando, participando do sorteio hoje aí dos grupos e também da primeira rodada, não é isso? É isso aí, boa noite. Queria agradecer a nossa vereadora Ivete aí por estar nos ajudando aí, nos acompanhando nessa caminhada. Vamos fazer um lindo campeonato aí, né, essa copinha aí. E vamos lá, né, gostei do sorteio aí, ficou bem dividido os times aí, não ficou grupo forte, nem grupo fraco, né. E vamos lá. E o time está preparado? Tá, estamos aí, preparamos o time aí. Vamos ver no que dá, né, mas a gente veio para ganhar, né, vêm menos para levar. Está sendo importante essa copa aqui. É, bem importante para a comunidade aí, né, para os trabalhadores. Eu gostei, gostei da ideia aí, da vereadora e do pessoal aí. Obrigado, Rodolfo, boa sorte também para você, viu? Vereadora Ivete do Sindicato, idealizadora da Copa do Trabalhador e desta vez aqui no lotamento Barahunas, bairro do Coqueiro. Então, vereadora participando mais uma vez de uma reunião junto com os dirigentes de clubes. Satisfeita aí com essa reunião desta noite? Enfim, a gente começou pela Xandarieiro, depois fomos para Aulério e hoje aqui na comunidade o Barahunas ia para outras comunidades, para outras regiões, mas o Barahunas tem toda uma história. Estou sempre aqui presente, enfim, é uma comunidade que eu vivi mais de 20 anos, uma comunidade onde eu tenho um olhar, como para todo município, mas aqui, por toda a história, por ter morado muitos anos, estou sempre perto da comunidade. Enfim, trazer aqui, a gente viu hoje aqui na reunião diversos atletas, presidentes de clube e toda a equipe organizadora desse momento, a satisfação, né? E dizendo que nunca trouxeram aqui para dentro do Barahunas, para dentro do Coqueiro, um momento como esse. Então, uma expectativa muito grande e não tenho dúvida que todos vão estar contribuindo e sempre estou presente em todos os espaços que eu posso. Por exemplo, agora mesmo a gente estava com o chefe do INSS no sindicato até duas horas da tardezinha, ganchando um monte de coisas pendentes. Aí fomos para o CITABU, atendemos no TABU. Fomos para os TATUIS, chegamos atrás da TAMASFOMOS e chegamos aqui. Então, esse trabalho nosso é contínuo, é todos os dias que a gente tem feito isso e faz com muito carinho.